Paulina veio de Angola com a família para estudar no Brasil. Deixaram tudo para trás em busca de um sonho. A mudança do país não foi fácil e chegaram aqui sem nenhuma estrutura. Mas graças a um grupo de voluntários, ela encontrou o apoio que precisava. Ela ajuda-nos bastante e faz um melhor trabalho. E não ajuda só a nós, ajuda mais outras famílias carentes. Lá só conseguimos trazer as malas e as roupas. Não conseguimos trazer o tecido da cozinha, pratos, panelas. E a ajuda foi tão significativa que Paulina também se tornou uma voluntária da Ação Solidária Adventista, a ASA. Ela ajuda tanto na parte da dobração das roupas, da lavagem, da organização dos sapatos e também até na fabricação das cestas. Embala muito bem. É uma pessoa que a gente precisa sempre, pode contar sempre. O mesmo aconteceu com Wanda, que veio do Nordeste do país com a família. E nós chegamos aqui sem nada. De tudo de casa, de roupa de frio, que lá é muito quente, então a gente não tinha nada. Tudo, a Adra foi quem manteve a gente durante pelo menos um ano e meio que nós estivemos aqui. Mensalmente são distribuídas cestas básicas, roupas e sapatos, além de uma feirinha semanal com legumes, frutas e verduras. E parte do recurso para essas cestas básicas veio direto da terra. Os alimentos plantados aqui nessa área de estação do conhecimento foram doados para a venda. Quem veio colher os frutos foi a própria comunidade, que além de comprar os alimentos, se envolveram de maneira bem prática, colocando a mão na massa, ou melhor, direto na terra mesmo. A ação recebe o nome de dia da colheita e faz parte das atividades do mutirão de Natal organizado pela Igreja do Campos. O melhor evangelho que existe, o evangelho eterno, envolve apenas a fala, a proclamação, envolve as ações. Servir através dos recursos que Deus dá para nós aqui é parte desse evangelho do reino dos céus, que queremos desejar que ele possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. O campo de plantação está localizado no NASP Campus Engenheiro Coelho e é coordenado pela empresa Singenta Brasil em parceria com o curso de Engenharia Agronômica. A cada dois anos, a Singenta promove um evento técnico para os produtores rurais que se deslocam até essa área de estação do conhecimento da empresa. Aqui a gente tem pelo menos seis estações onde a gente conversa com ele sobre as técnicas de semente e proteção de cultivos e uma estação que a gente conversa com ele sobre como se proteger na hora de fazer as atividades na agricultura. Se proteger do ponto de vista do defensivo, se proteger de repente de uma máquina que ele vai fazer operação, então tem um pessoal especializado nesse tipo de conversa com ele. A parceria permite aos alunos do NASP aprenderem na prática o que é ensinado em sala de aula. Essa estação do conhecimento, na verdade, é um campo de demonstração. Aqui são demonstrados toda a tecnologia agronômica de forma adequada para que o agricultor tenha acesso a essa tecnologia, para que através da Singenta isso possa ser divulgado e também os alunos de agronomia possam ter um espaço para laboratório, para aulas práticas e eles perceberem, em loco, a melhor tecnologia para a produção agrícola hoje. O curso é novo na instituição, começou este ano, mas segundo os alunos a experiência tem sido positiva. Mas o NASP entrou com muita força e proporcionou tudo isso aqui para a gente, então eu creio que vai ser um curso que vai ter um alto potencial no mercado e a gente vai sair bem empregado. As crianças do ensino básico animaram o ambiente com sorriso e muita festa. Elas também passaram por aqui para uma aula de campo. Porque o conteúdo deles, de seres vivos, então eles usaram plantas, vegetais, e aqui é uma boa maneira deles vivenciarem aquilo que eles viram na sala de aula. Bom, olha só, a professora disse que vocês gostaram, é isso mesmo? Vocês confirmam? Sim! E essas crianças certamente voltarão outras vezes para mais aulas práticas, pois a ideia é que o campo de experimentos se torne uma referência na região. Esse está sendo o primeiro evento, ou seja, é a primeira vez que as pessoas estão sabendo da parceria, porque ela existe desde outubro do ano passado, ela vem evoluindo nos processos internos das empresas, depois evoluindo no trabalho no campo, o desenvolvimento do campo, a instalação do projeto de irrigação, a instalação da infraestrutura, só que as pessoas não sabiam. Isso daqui vai ser um grande centro tecnológico para o Brasil. Então, vamos lá, vamos lá.